Amiga! Cheguei, viu? Cadê você, Gidinho? Negó, né? Ai, de aquela ontem aqui, eu vou sentar no seu par. Oi, amiga! E aí, mulher? E aí, mulher? Por que você vai assim, de toalha, de bolsa? Você vai pra onde? É que faltou água lá em casa. Não tem como tomar banho aqui, não? Por que? É que você mora mais perto. Oxe, mulher, por que você não me ligou? Seis horas da manhã, você me aparece assim, parecendo a visão do inferno. É porque eu não queria gastar meus créditos. Ah, tá bom. Você veio pra tomar banho aqui em minha casa. Por que você não vai pra casa de Suzana, menina? É porque ela mora longe, mulher. Você sabe, né, que eu não vou gastar meus transportes com isso. Eu vim aqui e tô fedendo e tô querendo tomar um banho. Na hora que eu tava tomando meu café, criatura? Falando em café, eu tô até com fome. Não tem um cafézinho pra mim aí, não? Peraí, mulher, que eu pego um café pra você. Peraí, viu? Agora ela vai tomar esse café e eu vou dizer a ela que só tinha esse. E eu vou pegar esse pão, porque ela me amassou esse diabo. Se ela quiser, ela ia ser assim. Já vou, amiga! Já vou, querida! Filha de uma porra, olha essa nota fome. Amiga, viu? Olha, eu vou logo te dizer. O café não tava muito... Quente, né? Tá meio geladinho. E o pão aqui só tem esse. Pede o pão que já tá maçoso pra você. Amiga. Obrigado. Que cara é essa, mulher? Espero que você goste. Mulher, o café tá frio. Eu disse a você que tava frio, né? Mulher, o pão tá duro. Mulher, você quer? Ai, meu, você quer as coisas feitas como você quer. Eu disse a você que só tinha isso. Ai, quer saber de um é um apetite? Até perdi. Não quero, não. Ah, você vai tomar. Não quero, não. Você vai, minha filha. Você vai. Vem agora, né? Veja que o meu café tá gostoso. Bem fortinho. Vou aqui na rua. Ai, café ruim da peste. Oi, você falou o quê, nega? Café gostoso da peste. É o quê? Café gostoso da peste. Ah, tá bom. O que é esse cachorro aqui? Sai, cachorro. Gente, tá chutando meu cachorro. Você tá na minha casa. Não, amiga. Você tá chutando meu cachorro. Será que ele come? Eu toço pra você. É, não sei. Nem o cachorro quer comer o pão. Vagabunda. Você é brincalhona, amiga. Não, quer chora. Cretina do cabelo liso. Focada imensa. Tchau, derrubada. Tchau.